A formação da engenharia brasileira, ela carece hoje de uma ação imediata de recuperação do sistema. Nós temos um sistema de educação de engenharia no Brasil doente. A formação do engenheiro hoje, ela por décadas continua a mesma formação, a formação tradicional, conhecimentos estratificados e que causa uma bastante desmotivação nos nossos alunos hoje, nas principais universidades brasileiras. E uma grande parte da população com pouquíssimo acesso aos meios de aprendizado. Nós temos hoje demandas de habitação, temos demandas de infraestrutura, transporte, comunicações. Então, nós temos uma necessidade de que a engenharia e a arquitetura, ela dê resposta a essas demandas. E dentro desse contexto, nós vivemos dentro de um Brasil continental, com uma infraestrutura enorme e muito para se fazer ainda, para promover e dar sustentabilidade para o desenvolvimento. Portos, rodovias, ferrovias, pontes. E, sobretudo, na área da edificação, na área da arquitetura, na construção de prédios, temos um déficit habitacional muito significativo. Esses profissionais estão sendo preparados dentro de uma situação fora da realidade. O mundo que nós vivemos, ele não está dando certo, ele não está conseguindo conter a população, conter as demandas, permitir que as pessoas vivam em harmonia, não está ocorrendo isso. Existe um desperdício de água, por exemplo, em instalações hidráulicas mal dimensionadas ou pouco eficientes, existem desperdícios de energia. Tudo isso significa custos ambientais que a sociedade como um todo está arcando com esses custos. Nós somos cidades feitas de uma forma estúpida, às vezes usando o ferramental do passado, o ferramental que mostrou que está ineficiente. Olha como as cidades são agressivas, como é que as cidades destruíram suas áreas verdes, como elas são impessoais. É fundamental. Nós destruiremos o planeta se nós tivermos soluções apenas imediatistas para o uso da energia e para o uso da água. A preocupação que eu tenho é de que nós estamos cada vez mais formando profissionais que são treinados por professores que nunca chegaram a trabalhar com cidades, chegaram a trabalhar com os problemas da vida urbana. É que quando a gente faz, a gente pensa. Então, a melhor maneira de desenvolver o intelecto, não para filosofia, mas para os assuntos da engenharia, é fazendo. A educação de qualidade transforma pessoas para a execução de atividades no nível muito mais elevado.